Creio que minha poesia seja a foto escrita, um registro da minha vida Com ela eu descrevo momentos, faço cada evento para ser mágico e genérico Para cada um que leia, tenha um sentimento E pelas minhas palavras, viva aquele minuto Mesmo que a foto seja de uma resolução altíssima Não vai trazer a emoção da minha poesia